É assalto mesmo, viu? E que ninguém nem triste vestir. Valeu! Tu quer que pelleleca é? Abra a porta! Para, Turisco! E agora, Itamar? Como você vai pagar o aluguel? Mais uma vez atrasado. Itamar, o que aconteceu? Não, nada não. Chegou tarde, estava preocupada com você. Tchau, Anny. E, cano? É isso! Um 381 bom mesmo! Tá te lindo! Não dá pra acreditar, parece ter assombação, não é que ela, latinha safada, assaltante. Lava pra mim. Nossa, safada. Quando ela veio encontrar com o louro, a sarará dos infernos, eu ia pagar ela. Mas, eu não vou, não. Eu não sou de maraculha. Quem foi ele que me assaltou? Eu tenho provas. Eu não sou de maraculha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.